Mas eu não sei, porque assim, o fato de ter tanto filme nas plataformas de streaming, cara, democratiza muito Antigamente era muito complicado, cara, vários, cara, tem vários documentários nos streamings, vários curtos nos streamings O Man que tá no streaming com mais indicações, o 7 de Chicago Então antigamente ia precisar fazer uma puta correria no Torrente da Vida, ir atrás de cinema obscuro na Augusta pra ver Ah, hoje tá de boa, então eu acho que isso vai ajudar Melhor filme, esse ano a gente tem melhor filme, tem 5 indicados, 3 são de streaming, 3 Os outros 5... Tem 8 indicados O que que eu falei? 5 São 8 indicados, eu falei errado São 8 indicados, 3 são de streaming, os outros 5, aonde você vai assistir? Ah, mas tá bom, tem 3 da categoria Não, eu tô perguntando, honestamente, aonde você vai assistir os outros 5 indicados, entendeu? Tipo, Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Minari, Nomadland, Bela Vingança Aonde você vai assistir esses filmes? Meu pai, inclusive, a assessoria tava falando que ia fazer uma sessão exércita de assistir, não ia não? Então, mas agora tá tudo roxo? Você não pode falar Meu Pai, a Leia virou gatilho pra Leia dar risada, meu pai Por quê? O que aconteceu? Você não lembra? O derivado passado O derivado passado O Henrique Cristo O Henrique Cristo No derivado passado, o Michel tava falando um negócio e ele falou Meu pai Aí, eu sei, conheço o Alê E eu falei, meu pai Aí o Alê gatilhou, né? Aí, tudo que ele escuta, meu pai agora Ele desperta esse menino, criança que tem dentro dele E eu amo, eu amo que ele ri em silêncio, mas ele balança com o brinho aqui Essa é a minha risada tentando se conter, né? Aí, ele mandou um áudio Beijo Beijo